Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Eu já devia ter feito esse vídeo aqui há muito tempo Sabe gente, tem muitos irmãos novos aqui no canal que estão chegando aqui agora E não conhecem a história, não conhecem todo o conteúdo aqui do canal Então eu resolvi criar esse vídeo aqui para mostrar para vocês E vocês podem também, alguns inscritos antigos, não conhecer todo o conteúdo que está disponibilizado aqui no canal Rádio Reforma Interna Então vamos lá meus irmãos Entrou no canal, vocês estão vendo aqui, geralmente é essa visão que vocês têm Vamos clicar aqui em vídeos Olha quanto vídeo tem aqui Algumas pessoas, principalmente quando vem um vídeo de uma erva, de um orixá Não sabem que já tem outros Então eu justamente estou criando esse vídeo aqui para explicar e para mostrar para vocês Muito conteúdo das minhas lives Mas vamos ver de uma outra forma Playlists Todas as playlists aqui do canal Rádio Reforma Interna A maioria dos vídeos que vocês veem hoje está nas ferramentas de cura Playlist ferramentas de cura Para os membros está aqui os prêmios que eu estou dando para os membros do canal E para reflexão e estudo é onde tem o meu conteúdo Onde eu estou colocando o conteúdo Onde eu estou colocando o conteúdo das lives e todo o conteúdo que eu posto Sou eu que crio para vocês Vamos voltar Os vídeos do pai Joaquim Os vídeos do Um sacerdote Fernando Parada, meus irmãos Estão todos aqui O último foi o do seu Zé Baiano Então eles estão todos aqui Na playlist Parada Espiritual Vídeos do pai Joaquim Vídeos meus conversando com o Fernando Vídeos do Tranca Rua A dona Quitéria Mostrando como foi um retiro espiritual que nós trabalhamos As previsões Então está tudo aqui na playlist Parada Espiritual Só que existem muitas outras playlists que vocês não conhecem A playlist do Encontro no Cruzeiro Da Folha da Bananeira Do Conhecimentos do Meia Noite Na Folha da Bananeira é com o médium Diego Garcia Onde eu converso principalmente com o seu Exu Caveira Conhecimentos do Meia Noite Uma playlist onde eu converso com o senhor Exu Meia Noite Histórias Internas É uma playlist que eu gostaria muito de trazer à volta Mas para isso eu preciso que vocês mandem as suas histórias para mim Olha só quanto conteúdo tem bacana aqui A playlist A Alma Clama Muitos irmãos às vezes veem Ah, estou com saudade de ver uma conversa com Exu Estou com saudade de ver uma conversa com Preto Velho Eu sempre tenho que aguardar o contato Para poder trazer um conteúdo novo E sempre vou estar trazendo Mas vocês talvez não conheçam todo esse conteúdo que já está aqui Ai Benedito, Seu Zepe Linta, Destranca Rua Dona Rosa Caveira E tanto trabalho que já tem postado aqui Que eu gostaria que eu gostaria de estar pedindo para vocês Deem uma olhada se vocês ainda não conhecem Essas outras playlists Porque tem um conteúdo agregador Mensageiros de Aruanda Essa playlist aqui é com o médium Iago Romero Sacerdote Iago Romero Pombogira Sete Rosas Mestra Luziara Chu Aguibá Pai João Seu Zé E Caboclo Pantera Negra Eu vejo que esses vídeos Eles não tem tantas visualizações e tantos comentários Como os novos tem Então Porque muito que provavelmente vocês que estão chegando agora E até mesmo alguns mais antigos Não conhecem Então eu estou mostrando para vocês Que aqui tem muito conteúdo bacana Que eu acredito que possa ser agregador Para vocês Tá bom? O intuito Desse vídeo irá apresentar Todo esse conteúdo aqui para vocês Que talvez vocês não conheçam E agora o último vídeo Por exemplo Ervas de Nanã O que eu sempre peço Não esquece de deixar o seu like Todo comentário eu vou responder Tá bom? Mesmo que eu não responda digitando alguma coisa Vai estar lá o joinha Como um agradecimento Por você ter comentado E muitas pessoas falam para mim Que não sabem como ajudar Então ó Você pode ajudar Clicando aqui no botão Seja membro E seguindo as orientações Que estão aqui Tá bom? Ou você pode clicar aqui Seja um patrocinador Clicando aqui Você vai seguir todas as instruções Que vai ser passada aqui Algumas pessoas Têm dificuldade de auxiliar Com a questão do cartão de crédito Aqui pode ser feito por boleto Tá bom? Eu queria tirar essas dúvidas Para vocês Porque eu vejo Que muitos de vocês Têm sede Têm desejo de aprender Têm desejo de aprender Mas não Como eu posso dizer Muitas das vezes Não viram ainda Que aqui tem bastante conteúdo Para vocês Tá bom? Bom Passada a mensagem do vídeo Fica aqui o meu agradecimento Pois nós conseguimos chegar aqui Nos 100 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês Isso me deixa muito feliz Eu vou continuar trabalhando Tentando melhorar Cada vez mais o conteúdo Para vocês aqui Então meus irmãos Muito obrigado Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Tchau